Se o Guilherme não contrata, não renova com o Diego Souza, o Grêmio teria que contratar no mercado dois centro-avantes. Então eu te pergunto com esta bola dividida, tu é favorável ao Diego Souza como reserva ou não? Mais do que isso, eu acho que o César Cidadias é um ingrato, mal agradecido... Ah, não pode falar mal do coleguinha, né? É de um... como é que é o termo bonitinho? Hoje não, só hoje. Só hoje não. Um termo bonitinho. César Cidadias está errado na sua concepção, na sua maneira de falar. Cara, o Diego Souza deu 20 gols por temporada para o Grêmio nos últimos três anos, parceiro. Ele faz gol. Ah, mas ele está acima do peso. Ele faz gol. Ele serve e claramente ele está disposto. O salário dele no primeiro ano, quando ele chega aqui e faz uma enormidade, faz 40 gols no ano, ele foi para 600 mil. Aí, para permanecer, ele desceu para 300 mil. Que é um salário que nós não trabalharíamos na Bandeirantes por 300 mil, por exemplo. A Lizzie nem começa a conversar conosco por 300 mil por mês. Tem que abrir mão da metade, né? É, não, não tem como. Então, assim, e ele já deu indícios de que para ficar e para jogar mais uma temporada, ele faz um salário em uma situação bem mais módica. Eu acho que está certo que o Diego Souza tem que jogar realmente no Sampaio Correia. Não. O Diego Souza, acabou, acabou, JB. Um contrato bacana, 100 mil por mês, dizendo o seguinte, cara, tu vai ser reserva. Há dois anos um contrato bacana, JB. Eu só queria te dizer, Meneghete, que o centroavante do Sampaio Correia tem 25 anos e foi o artilheiro da Série B. Nem o Sampaio Correia. Ele vai ser reserva do Poveda. Ele vai ser reserva do Poveda. Que, aliás, pode parar no Berahil. A simplificação, sabe o que que... E eu estou falando de futebol, efetivamente, não estou brincando. Fazer nenhum tipo de brincadeira, tá? Não, não, é que eu estou... A simplificação é exatamente a ideia do teu raciocínio. Isso foi raso. É, raso tipo um pires, já diria, Baldass. O segredo do Internacional esse ano, e o Inter não entendeu ainda o segredo, o Inter não entendeu, porque eu estou vendo uma corrente importante para trocar o centroavante do Inter. O alemão é a regra do futebol atual. Ou o time corre desde lá do ataque, o atacante brigando pela bola, o atacante marcando a saída de bola, o atacante brigando quando alguém dá um balão lá para o ataque e ele pressiona o zagueiro, ou tu não ganha mais. Tu não ganha mais. O centroavante do Grêmio, quando a jogada está em volta do campo, ele bota o pé dentro da área. Quando a bola não está com o Grêmio, ele fica exatamente como eu, assistindo o jogo. Eu vou te dar razão e vou dizer que há uma informação de bastidor, lá do estádio Beira Rio, que está dizendo o seguinte, que o Inter não quer jogadores assim acima de 32, 33 anos, e isso, Baldass, fará, por exemplo, o presidente Barcelos não contratar, por exemplo, também pelo salário, ao contrário do Diego Souza, que viria, como disse o João Batista, num salário menor, o Arangues. O Inter quer jogador envolvido, ambicioso e correndo. Cedra, estou alinhado contigo. JB, me desculpa. O Diego Souza tem que ser uma das marcas de reset que o Grêmio tem que fazer no seu grupo. O João Batista Filho é o legítimo integrante e representante da geração Sofa Score. Ele foi lá e pegou o número de gols do Diego Souza e essa é a regra para qualquer análise que ele vai fazer. Razo como um pires. O Diego Souza é um jogador a menos no time do Grêmio. O Diego Souza dita toda dificuldade que o Grêmio teve durante toda a temporada, fazendo uma campanha medíocre na Série B e jogando mal, porque tinha um jogador a menos no meio para frente. O Diego Souza não atrapalha a saída de bola do adversário. O Diego Souza não compõe uma última linha ofensiva que faça uma marcação numa linha mais avançada. Com o Diego Souza no time, é aquilo. Ou tu tem... Quando tu não tem o gol dele, tu não tem nada. O Baldocio, tu me permite dizer o seguinte, dentro da minha sensatez.